E agora nós vamos falar sobre a apicultura. Um curso do Senar ensinou como é feita a remoção segura. E olha, bombeiros de Varginha e também de Boa Esperança no sul de Minas participaram do treinamento. Veja só. Abelhas, marimbondos, são de suma importância para o meio ambiente. Sem esses insetos, não seria possível polinizar as flores de plantações de frutas, legumes, grãos e por aí vai. Para se ter uma ideia, essa polinização representa cerca de 80% das plantas que se reproduzem no meio ambiente. Por isso, com a extinção desses animais, nossa vida, como conhecemos, poderia deixar de existir. Com isso tudo em mente, para proteger não só as abelhas, mas também os seres humanos, o Corpo de Bombeiros fez um curso em Varginha, que foi ministrado pelo Senar. E esse sustentor tem mais de 40 anos na área, é zootecnista, e passou todos os conhecimentos que ele tinha, seja de procedimentos, né, da captura em si, do comportamento dos insetos, enfim. No curso do Senar, os bombeiros aprenderam a anatomia e fisiologia das abelhas, além de como fazer a remoção segura. Sem se ferir, pois usam esses equipamentos de proteção individual e nem os animais, que tem que ser soltos no habitat natural. É importante a gente conhecer como o animal se comporta, né, na questão de migração, de reprodução da anatomia do animal, e principalmente o foco do curso foi a questão da captura. Como fazer uma captura segura aos bombeiros militares, e que não prejudique os insetos, né, as abelhas ou marimbondos. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, é importante em caso tenham aparecimento das abelhas na casa das pessoas, que elas não façam essa retirada, e sim, acionem os militares. É indicado que ele faça o contato de 193, o bombeiro vai mandar uma equipe até o local e a gente vai fazer a vistoria. Caso se configure um risco, né, aos moradores ali daquela casa, o bombeiro vai optar ali pela captura. E, em último caso, é o extermínio desse inseto.